Somos um só Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Tudo aconteceu, tudo muito rápido De forma estranha Levar no mundo a é pra te ir Acreditar mais em nossos sonhos Buscar, sentir, interagir Procurar, levou Tudo aconteceu, tudo muito rápido De forma estranha Levar no mundo a é pra te ir Acreditar mais em nossos sonhos Buscar, sentir, interagir Procurar, levou Peço proteção pra aqueles que estão longe E hoje é então hoje assim Tudo nessa vida é importante Que sempre a pele dura até o fim Peço proteção pra aqueles que estão longe E hoje é então hoje assim Tudo nessa vida é importante Que sempre a pele dura até o fim Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Não, 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 não julgue sem conhecer Não, não haja sem pensar Não, não peça sem agradecer Não, não critique sem esperar Não fale sem ouvir Não desista sem tentar Eu fiz já Tudo aconteceu, tudo muito rápido De forma estranha Levar no mundo a é pra te ir Acreditar mais em nossos sonhos Buscar, sentir, interagir Procurar, levou Tudo é poder Tudo muito rápido De forma estranha Levar no mundo a é pra te ir Acreditar mais em nossos sonhos Buscar, sentir, interagir Tudo é poder Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Nós sabemos sobre o amanhã Não, não, não julgue sem conhecer Não, não, não haja sem pensar Não, não peça sem agradecer Não critique sem esperar Não fale sem ouvir Não desista sem tentar Melhor dia deve ser hoje Melhor dia deve ser hoje Amém. Amém. Grandão, grandão, grandão. Grandão. Alô, melhor. Melhor dia. O destino muda a vida, não sabemos sobre o amanhã. Melhor dia. O destino muda a vida, não sabemos sobre o amanhã. Não, não, não julgue. Sem conhecer. Não, não, não haja. Sem pensar. Não peça sem agradecer. Não critique sem esperar. Não fale sem ouvir. Não desista sem tentar. Existe a vida. Melhor dia. O destino muda a vida. Amém.